CENÁRIO DE COR Beleza de luz, de pedra de sal Deitada no azul, nos braços da cruz Te vejo infernal Na barra que nem, no 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 Caxia-xerém Verão de papel No baixo da noite Cruz o meu bem Oh, ba-la-la Difícil o século é Seu jogo dizer Mais fácil entender Alguém que só quer Só quer, só quer Sua boca angora Amor 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 Amém. Varão de papel No baixo da noite Com isso, meu bem Oubalala Difícil sacar Seu jogo de azar É mais fácil entender Alguém só quer Alguém só quer E só quer Sua boca andorá Amém Morena Lorena 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 O que é isso?